Tem esse serviço que está sendo disponibilizado pela Prefeitura de Goiânia desde o dia 15 de setembro, justamente pela Central Humanizada de Orientação sobre a Covid-19, que agora ampliou esse serviço para fazer o teste em domicílio, evitando que a pessoa saia e fique em contagem, principalmente aquelas com suspeitas de coronavírus, para que contamine outras pessoas. Ao meu lado está a Grécia Pessoni, que é a diretora de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, que vai dar mais detalhes a respeito desse trabalho, que vem tendo resultados positivos. Não é isso? Bom dia. Bom dia, Douglas. Bom dia, Manuela. É isso mesmo. Então, os pacientes que são residentes em Goiânia e estão com suspeita da doença pelo Covid-19, eles podem entrar em contato com a Central Humanizada para ter o seu atendimento ali, tirar dúvidas, e se necessário, o profissional de saúde vai agendar a coleta do seu exame também domiciliar, caso seja da opção do paciente. Quais são os exames que estão sendo realizados? São dois. Isso. São dois exames. Todos os dois têm a função de identificar o vírus ali no momento. Então, eles identificam a doença atual. Um é o RT-PCR para os pacientes sintomáticos. Então, se o paciente estiver com sintoma, ele vai fazer o RT-PCR. Agora, se aquele paciente já é positivo, ele vai indicar quem são os contatos dele e a gente também vai coletar os contatos com o teste rápido de antígeno, que é o mesmo teste que a gente está utilizando na testagem ampliada das tendas do drive-thru. Esse teste rápido de antígeno também identifica o vírus e ele sai o resultado em até 15 a 20 minutos ali na residência do paciente. A gente já vai colocar o telefone lá da Central, que é o 3267-6123, 3267-6123, para as pessoas fazerem esse agendamento, porque primeiro eles passam por uma triagem, porque a Central foi colocada em prática justamente na época da pandemia, que foi em março, né? Isso mesmo. A Central iniciou principalmente para tirar dúvidas e orientar a população sobre o coronavírus e agora, a partir do mês de setembro, ela também está com esse papel de agendar o exame domiciliar. Então, principalmente para aquelas pessoas que têm dificuldade de se deslocar até as unidades de saúde, né? Elas podem solicitar o seu exame domiciliar pela Prefeitura. E o período exato, o ideal de fazer o exame é de 3 a 7 dias após o início dos sintomas. Inclusive, a Central, Manu, ela funciona com 36 técnicos de enfermagem, 16 enfermeiros, 16 médicos e um coordenador dividido em dois turnos. E essa Central, ela funciona de 7 até 1 e de 1 até as 7 da noite. Em esses horários, a pessoa pode ligar e ela pode ali passar as informações do estado de saúde dela para saber se há necessidade de fazer esse teste, né? Isso mesmo. Então, em que momentos que a pessoa não vai fazer o teste pela Central? Naquele momento que ela já tiver passado do período, após 8 a 10 dias do início dos sintomas. Então, nesse período, ela não tem mais indicação de fazer o teste. Fora esse período, né? Todas as pessoas que forem suspeitas da infecção, elas terão o seu exame agendado em domicílio. Lembrando que, além dessa testagem no domicílio, nós também temos o teste disponível em todas as unidades de saúde de Goiânia. Grécia, agora o agendamento é demorado para que a pessoa possa ser atendida ou já é de imediato devido à situação de cada paciente? Bom, ele é imediato, ele tenta atender o período ideal de coleta, que é de 3 a 7 dias do início dos sintomas. Então, a nossa equipe, ela está preparada, né? A gente tem uma equipe grande para fazer essas coletas domiciliares, então ela está preparada para priorizar aqueles pacientes que estão no período ideal da coleta. Então, se um paciente, ele tem ali ainda 2 dias de sintomas, ele não vai ser agendado para aquele mesmo dia, ele vai ser agendado a partir de 3 dias. E só lembrando que desde que a central foi inaugurada, em março deste ano, já foram mais de 76 mil atendimentos realizados. Só reforçando o telefone, é o 3267-6123. 3267-6123. A pessoa automaticamente, na hora que liga, ela já é atendida por um profissional, passa por uma triagem e depois o médico vai dar o aval se ela vai precisar fazer o exame em casa, em domicílio, naquele exato momento. Manu.